Que isso amiga, tu tá com esses shorts já vários dias E a melissa, quando vai devolver pra sua amiga Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Que isso amiga, tu tá com esses shorts já vários dias E a melissa, quando vai devolver pra sua amiga Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Pega a visão LL que é outra parada, entendeu É só de pôr no braço, com todas as crentinhas, sua pera eca Pensa amiga, tu tá com esses shorts já vários dias E a melissa, quando vai devolver pra sua amiga Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Mesmo short toda vez, mesma saia toda vez Mesmo body toda vez, devolve o meu casaco que no inverno eu te emprestei Gizinho te queri, opino eu pra maviar Nunca encaufado, tá lançando el teóro Gizinho te queri, opino eu pra maviar